Nossa Oh, 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 Bahia Oba, oba, oba Mas que nada Tão na minha frente eu quero passar Cojo samba tá animado O que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tua Mas que nada Samba como este tá legal Você me vai querer que eu chegue no final Mais que nada Tá na minha frente, eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba que mistura em maracatu É samba de preto e velho Samba de preto e tu Mais que nada Samba como este, tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Se eu quero é o chão Opa, 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 opa Opa, opa, opa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.